Estamos aqui em um rastro de anquilossauro. Eu estou tentando localizar onde está esta criatura para a gente poder capturá-la. Pelo que parece, a gente está bem pertinho até, é logo à frente. Vamos indo aqui então. Eu tenho que tomar cuidado porque neste local tem a presença do espinossauro. A gente pode ser atacado por ele a qualquer momento, então temos que ficar atentos para não ser pegos de surpresa. Caso contrário, a gente vai virar que nem aqueles mercenários no filme. E já estou vendo daqui, ó, dois galimimos. Clássico, né, galera? Tem que ter. De repente até eu poderia derrotar aquele galimimos ali. E aí depois a gente vai para cima do anquilossauro. Mas o problema é que se a gente atirar no galimimos, pode ser que o anquilossauro que está por aqui vá embora. Não que tenha muito lugar para ele ir, né? Não tem, né? Ele vai ter que passar por a gente, basicamente. Ah, mas um galimimos colorido eu não tenho. Ele está bem pertinho. E não é que realmente tinha um anquilossauro aqui perto? Ainda bem que a gente não atirou. Está bem ali, ó. Majestoso. Vou tentar acertar na cabeça. Vamos lá. Toma, acertei. Mais uma. Na perna agora para ele não correr muito. Acertei. Ah, não sei se pegou. Vamos embora que ele está fugindo. Vamos atrás. Volta aqui, anquilossauro. Ele nem viu de onde veio o tiro. Toma, acertei. Na perninha. Toma. Beleza. Vamos atrás, vamos atrás. Vou recarregar aqui. Oh, maluco. Essa pedra aqui eu achei até que era um mosasauro. Está paradinho aqui. Beleza. Vamos lá. Não podemos perder de vista o anquilossauro. Está bem aqui, ó. Está se alimentando. Vamos lá. Toma. 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 Caiu. Muito bom. Vamos lá. Recarregar. E pronto. Temos aqui o nosso anquilossauro. Ele tentou escapar da gente, mas conseguimos capturá-lo. Está vivo ainda. Olha, galera. Está se mexendo. Fiquei tranquilas. Beleza. Acertei na cabeça. Na parte da coxa. É, foram bons tiros. Vamos pegar agora o troféu. E pronto. Aí, ó. Perfeito. Espera aí. Mais um. Aí. Só para garantir. Muito bom. Já temos o nosso anquilossauro. Que está dormindo aqui, ó. Isso. Descansa, anquilossauro. Vai vir agora o helicóptero e te levar embora. Está ali o helicóptero. Vamos deixar aqui o anquilossauro ser levado. E vamos já procurar o nosso próximo objetivo. Eu estava olhando aqui nos contratos. Inclusive, o que a gente pegou é muito parecido com esse aqui. E encontrei um contrato de compsanguinatos. Ao qual a gente tem que pegar cinco. Eu acho que eu vou fazer. Total, né, galera? Cinco compinho. É mais aqui na frente. Está tudo bem. A gente está perto. Dá para chegar lá. E olha só quem que está aqui com a gente. Aquele galimimos raro. Ele está seguindo, eu acho. Não sei. Ele não viu, ó. Vamos indo para cá. Lá está a fêmea. Vamos deixar ele aí. Eu acho que ele está fazendo um ninho, pelo que parece. Está paradão ali olhando para baixo. E pelo que parece, os comps estão se afastando da gente. Vou ter que acelerar o passo. Vamos embora. Vou tentar atravessar ali. Ou se não, eu dou a volta. Eu acho que eu vou ter que dar a volta. Não sei se vai dar para subir. Tá, vamos dar a volta. Não tem problema. Não, acho que dá sim, ó. Tem uma passagem ali, ó. Não podemos desistir fácil. Eu estava pensando aqui como é que a gente vai caçar esses comps. Eles são minúsculos. Será que eu atiro com o rifle? E aí, caso chegarem perto, eu atiro com a pistola? Não sei. Bem aqui na frente. Aí, ó. Chegamos. E estou escutando o barulho. Ó, de repente são eles. Será que é um grupo muito grande? Pode ser. Vamos olhando aqui para todo lado. Passou um piteiro agora há pouco. Ainda bem que ele não me viu. Ó, acho que tem outro ali, ó. Ó. Escutou um barulho aqui para o lado. Olha lá. Se agacha. Fica agachadinho. Passou. Ó aqui. Já deu um grito. Mas eu acho que não me viu. Temos alguns passos aqui. De Triceratops. Foram para aquela direção. E há cinco minutos, mais ou menos. Nós temos agora dois rastros. O primeiro, né, dos comps. Mas também temos de Paxefalossauro. O Pax, ele deu a volta aqui. De repente, os comps estão até com ele. Foram para cá. Ó, parece que sim, ó. Aqui. Beleza. Vamos seguir o rastro e tentar chegar logo. Tá, vamos correndo. Eu tenho que ficar embaixo de uma árvore para poder proteger a gente. Mas é só se o piteiro vier atacar. Mas eu acho que ele não vai. Aqui, ó. Mais comp. Estão indo por aqui. Ó, o Pax com certeza está junto com eles. Pelo que parece. Será que eles estão caçando o Pax? Ah, não é possível. Olha, o rastro está em cima. Exatamente. Estão dando a volta aqui, ó. Mais rastros. É bastante. Ué. Eles sobem. Desviam para lá, para cá. Faz tempo que eles cruzaram por aqui. Oh, tem uma... Nossa! Que isso? Isso é um comp? Maluco, é um comp geneticamente modificado? Tá, pronto. Não é à toa que estava caçando o Pax. O tamanho da criança. Ele veio do... Ele veio do nada. Tá, ok, ok. Calma. Está vindo até o helicóptero agora. Ó, estou ouvindo mais. Ali. Espera aí que eu vou pegar a pistola. Aí, ó. Estão chegando. Toma. 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 Beleza. Mais dois para a conta. Vamos lá. Pronto. E o outro aqui. Perfeito. Tá. Vamos se afastar agora que o helicóptero vai vir. Vamos só recarregar aqui, ó. Eu não posso perder os rastros. Daqueles comps. Porque eu acho que tinham mais até. Vamos ver. Ó, encontrei aqui um local para a gente poder... Que é aquilo? O Tiranossauro Rex acabou de caçar um Triceratops. Do nada. Do nada do nosso lado. Ai, ele está vindo? Ai. Dois tiranossauros. Não. A gente foi devorado. Não. Eu ia até escapar para o outro lado, mas eu achei que ele não tinha me visto. Nossa, galera. A gente foi devorado. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, dessa jornada de três episódios. Até caçamos bastante dinossauros entre Pachian, Quilosauro, Galimimus. Vimos manada de Galimimus fugindo de Carnotauro e agora uma caçada épica ao qual a gente foi devorado no final. Mas é isso, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais e tchau. Fui. De repente a gente pode fazer uma série caçando apenas os raros. Sei lá. Quem sabe. De repente a gente pode fazer uma série caçada épica ao qual a gente foi devorado no final. Tchau.